Música Eu não flagerei no make-up Eu não flagerei no make-up Eu não flagerei no make-up Tô no Volvo Ninguém me segura Tô no Volvo Ninguém me segura Quatradinho, coladinho Quatradinho, mano, coladinho Quatradinho, coladinho Quatradinho, mano, coladinho Música Viu, armando, só que ele era Mentos bis, só que ele ganhou Tem bá oi só tem licuia Cama, cama, cama Tã no cuyuyo, tã no cuyuyo, nã no cuyuyo Tã no cuyuyo, tã no cuyuyo, tã no cuyuyo, tã no cuyuyo Música 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 Tô fica bonito tipo fly Tô fica gostoso tipo fly Tô fica bonito tipo fly Tô fica gostoso tipo fly Tô não pode cast, mano Coma, tô no podcast, mana 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 Coma, tá gerando mei cap E não, tá gerando mei cap Tô no Volvo Então ninguém me segura Tô ficando bonito, tô sempre o flight Coma, tá gerando mei cap E não, tá gerando mei cap Tô bonito World like gold, pegs, a suit, k World ain't my day, world life, pro Time, time, time Faz squadra GASCO